Esse transporte de agora, eu achei melhor, porque o outro transporte, ele se concentrava muito, a gente perdia muita aula. E esse de agora, eu acho que ele vai ajudar a gente bastante, pra gente não venha a perder aula. O transporte, o outro micro-ônibus, quando dava problema, o elevador se concentrava, eu tinha dificuldade de vir à escola. Aí, eu tinha que vir caminhando, até resolver essa história do transporte, até consertar o transporte, né? Agora não, agora a vida da gente melhorou muito, bastante, entendeu?